Puga, sereia, príncipes, bortões filosos e até mesmo a boneca falurante será velho. A oferta para todos que estiverem abertos a este universo é esplendoroso. O Brasil é muito grande, tudo é um ciclo. Falei que Tereza de Calcutá, Padre Tereza de Calcutá, é a creche de Maria da Peixão e o sítio de Catar Amarelo. Aqui eu estou apresentando, porque hoje essa festa é o desfile de 163 anos de emancipação política da cidade de Maracás. Que completa 163 anos de emancipação política. A cidade de Maracás tem uma história tremenda. A nascente do Rio de Crisá, que é a capital das flores. Aqui na cidade de Maracás, Maria, Manzano Repórter, Cinematográfico, Oswaldo Flores Souza, para o site Verende Notícias. Ative o sino para ver a notícia. E inscreva-se no meu canal. Vamos aqui. ...de manter viva em nossa Maracás aquelas canções antigas que aprenderam... ... ...